Esse Belial está a achar-se só porque é um Nephilim, o filho de um homem judeu com uma demônia. Isso que ele é, um híbrido entre humano e demônio. Demôniozinho ridículo. Tu gostas de ser estuprado pelos homens, não gostas, Belial? Igual foste estuprado pelo teu pai judeu, que tu o manipulaste pra que ele te estuprasse. Tu gostas de ser estuprado, não gostas, bichinha? Dá-te prazer, deixa-te molhadinho na pela e na buceta quando tu possuís mulheres. Tu és um demôniozinho ridículo, um Nephilim, humano com demônio. Tu pagas-me, bicha, tu pagas-me. Tu e os teus servos, que eu sei exatamente como agem contra mim. A fazerem bullying comigo. Bullying, não é? Assim que tu ages contra mim. Teus servos acham que são mais fortes que eu fisicamente, porque eu sou magra. E acham que tem algum poder sobre minha vida, porque são animalescos. E são voltados para a força física. A força física animalesca. Onde o mais forte fisicamente é o rei da selva. Demônio, tu és ridículo. Tarzan. Tarzanzinho. Tarzanzinho. Tarzanzinho.